Música 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 Má não tem um tempo, eu não tenho um lugar E não tem um tempo Não tem um tempo Não tem um tempo Para o meu coração Para o meu coração Para o meu coração Eu não tenho um tempo Todo é um tempo E aí E aí E aí E aí Amém E a álém, é a álém, é a álém, é a álém Bítbya a chob, é a mém Én cunti, jáí, t'á gány Rôx, é a sál, é a blaná Má t'árox, é a tbiá a má Fáchar, t'á sááí Música 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 Música